No ar, Jornal Unip, Cidade Universitária. Boa noite, está no ar o seu telejornal Unip, Cidade Universitária. Boa noite. A obesidade no mundo mata três vezes mais que o álcool. Os portadores de obesidade estão recorrendo a um método drástico, porém seguro, a cirurgia de redução de estômago. A obesidade é um dos maiores problemas do mundo. Dados recentes mostram que o Brasil está entre os dez países com maior número de obesos e já ocupa o sexto lugar no ranking. Mas a população ainda desconhece o problema. A obesidade é uma doença em que a pessoa adquire peso em excesso, colocando em risco a própria vida. Doença vascular, doença cardíaca, insuficiência de membro inferior, problemas ortopédicos, enfim, uma série de doenças que põem em risco a sua própria vida e a sua longevidade. Mas a origem do problema, segundo o médico Bruno Ziverstein, são fatores psicológicos. A ansiedade, a depressão e a compulsão. Esta jovem já teve obesidade mórbida, chegou a pesar 125 quilos. Ela fez uma cirurgia no estômago e hoje pesa 70. Atualmente, ela trabalha, mas antes não conseguia arrumar emprego. Se tem uma pessoa magra que tem as mesmas características que você, as mesmas qualidades profissionais, e você vai fazer uma entrevista, com certeza por causa da obesidade, você é eliminada. As técnicas de cirurgia para redução do estômago são diversas. Uma delas é o balão gástrico, que deixa pouco espaço para alimentação. E a partir daí o indivíduo tem uma sensação de plenitude. O estômago fica cheio, ele passa a comer menos, comendo menos ele vai emagrecer. Este homem se prepara para uma cirurgia de redução do estômago. Ele está ansioso e faz planos para o futuro. Tenho certeza que tudo de bom na minha vida vai acontecer. Primeiro, quando eu emagrecer bem, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar uma bela de umas férias e viajar para o norte. E vamos lá. Quem não sabe que veremos em plena Avenida Faulista fazendo caminhada. Caminhada dos gordinhos. Primeiro vieram as montadoras de veículos, depois os bancos e as empresas multinacionais. Agora é a vez das boutiques de luxo que encontram no Brasil um novo polo de consumo. Um mercado exclusivo e diferenciado. O mundo das grifes internacionais existe para quem não abre mão de usar produtos de marca. Só que para isso é preciso de muito dinheiro. De acordo com estatísticas do setor de moda, apenas 2% da população mundial consomem produtos de alto luxo. No Brasil, apenas 0,5% da população são os novos ricos e empreendedores da classe A. Os maiores consumidores do país estão aqui mesmo na cidade de São Paulo. Sozinhos, alguns paulistanos gastam o equivalente ao produto interno bruto de pequenos países. Nada menos que 4 bilhões de reais em carros, cosméticos, bebidas. As roupas e acessórios correspondem a um terço deste valor total. A descoberta do Brasil como alvo potencial para a venda de grifes de luxo ocorreu pela simples percepção de que existem, sim, consumidores dispostos a investir fortunas para fazer parte de uma elite. Eu moro na Oscar Freire há 35 anos. Não vou sair daqui, não pretendo. Parece que vão fazer um boulevard francês agora. E eu acho lindíssima, com coisas muito bonitas. Os mercados da Europa e Estados Unidos estavam saturados. Por isso, investiram 3 bilhões de dólares em mercados emergentes como o Brasil. Nesta loja, o relógio de uma coleção específica chega a custar 100 mil reais. O Brasil é o sexto consumidor mundial de canetas desta marca. A caneta mais simples entre os 1.500 modelos vendidos por aqui custa em média 400 reais. A mais cara ultrapassa 600 mil reais. Nesta joalheria, um relógio com caixa de ouro branco pode chegar a custar 129 mil reais. Esta boutique é uma das mais famosas entre o público feminino. Entre bolsas, sapatos e acessórios, uma pochete lançada na coleção passada custava 37 mil reais. Nesta loja, ternos chegam a custar 10 mil reais. Mesmo sem liquidações, esta loja teve o crescimento de 10% em vendas no ano passado. Outro espaço frequentado pela elite paulistana é o Shopping Iguatemi. Por aqui, passam mais de 46 mil pessoas por dia. Desse total, 67% tem renda mensal superior a 13 mil reais. Juntas, as lojas do Shopping Iguatemi faturam mais de 1 bilhão de reais ao ano. Famosa por seus jeans com cara de usados, a marca italiana não vende calças por menos de 800 reais. De acordo com o representante da marca no Brasil, peças mais acessíveis, de 400 reais por exemplo, ficam encalhadas no estoque. As pessoas querem sim pagar caro. Não pelo preço, mas pela exclusividade mesmo. A marca é o principal ativo de uma empresa que vende luxo. Especialistas afirmam que o nome do fabricante aumenta no mínimo 40% o valor do produto e que consumidores da classe A não compram o produto, mas sim um comportamento. O dólar despencou nas últimas semanas no Brasil. O fenômeno afetou a rotina dos principais mercados financeiros do país. Muitos profissionais liberais resolveram investir em gado, por ser um mercado rentável. Porém, com a queda do dólar, os investidores não estão tendo o lucro que esperavam. Entretanto, com essa queda, os mais beneficiados são os consumidores, quem sente mesmo no bolso, na compra de carne e de outros produtos. Mas para os pecuaristas, o dólar não afetou somente o mercado financeiro. Explica o consultor Sérgio Braga. São dois motivos que afetaram diretamente o mercado agropecuário e especificamente o mercado do boi. No ano passado nós tivemos, primeiro, a desvalorização que teve nisso no ano passado do dólar em relação ao real. O real sobrevalorizado fez com que muitos pecuaristas tivessem problemas na produção. O custo de produção acabou sendo muito maior do que o retorno que o pecuarista tinha, ou nas exportações, ou mesmo no atendimento ao mercado interno. A partir do momento que sobra carne no mercado interno, porque não há o consumidor internacional, o que acontece? As cotações, os preços acabam sendo reduzidos e a carne, logicamente, acaba tendo um preço que não é o mais conveniente para o produtor. E, logicamente, ele começa a reclamar, a chorar bastante, até porque ele não tem os preços que deseja para o seu produto. O dólar teve sua maior queda nos últimos três anos. Aqui na BMF, Bolsa de Mercadorias e Futuros, as negociações foram intensas. Aproximadamente 10 mil negociações foram feitas até o meio-dia. A gente tem registrado, visto, uma demanda menor pelo consumo de carne. Logicamente, sobra animais nos pastos. Os pastos, logicamente, não têm as melhores condições hoje, até porque tem um grande número de animais. E, sobrando animais nos pastos, os pecuaristas não têm como arcar, logicamente, com as suas despesas, pagamento de custos, todas as necessidades que eles têm no dia a dia com a atividade pecuária. Milhões de mulheres sofrem com a violência doméstica no Brasil, mas muitas delas estão perdendo o medo e dando seu grito de liberdade. A cada 15 segundos, uma mulher é agredida no Brasil. As principais causas da violência são ciúmes excessivo e problemas com dinheiro, quase sempre combinados com bebidas. No estado de São Paulo, existem 126 delegacias da mulher. Mas, mesmo assim, as mulheres nem sempre denunciam. E algumas acabam retirando a queixa por medo ou porque não têm condições financeiras de se sustentar. Aconteceu de ela denunciar uma vez, voltou atrás, retirou a queixa e depois ela continuou sendo, durante vários anos, sempre sendo agredida. A agressão é o problema que mais preocupa a mulher brasileira. Está à frente de doenças como o câncer de mama e a AIDS. Segundo a delegada Maria Cristina Mazzarelli, da terceira delegacia da mulher, as ocorrências mais frequentes são crimes de ameaça e agressão. A opinião da população é firme. O homem que agride merece punição. Acho que deve ser preso, né? Para mim, são uns povardes, né? No caso, as mulheres que apanham, elas têm que fazer a denúncia contra eles. Eu acho uma injustiça porque isso não é certo, eles fazem isso com a mulher. Se eu visse algum homem bater em alguma mulher, eu denunciaria sim, porque ele tem que ser preso, tem que ser... É uma injustiça porque uma mulher não sabe se defender de um homem. Uns covardes. Nos finais de semana, principalmente nos finais de semana, entre sexta e domingo, a ocorrência é muito maior. Porque os indivíduos ficam mais tempo livres, né? Também nos períodos próximos ao pagamento, né? Dia 20, dia 5 de cada mês, quando eles recebem os seus ordenados, que ao invés de retornar para as suas casas, eles acabam indo para os bares, né? Encerra-se aqui mais uma edição do telejornal Unip Cidade Universitária. Uma boa noite e nos vemos amanhã. Boa noite. Boa noite.